Então vamos começar falando aqui do Bibiano e Lineker, né, disputa do cinturão do One FC, é uma luta que aí a gente tá aguardando há muito tempo, né, Carlão, maior ansiedade aqui, porra, um grappler clássico aí, várias vezes campeão mundial, lenda, 41 anos, porra, cara, realmente 11 defesas de cinturão, galera, no One, né, e pegando o Lineker, que não precisa de apresentações, né, o cara que tem aí 31 anos só, mas já tem 44 lutas, né, 15 lutas só na FC, migrou pro One aí, atropelou 3 adversários e teve a chance de lutar com o Bibiano, né, era uma luta muito agarradada, né, o grappler contra o striker, e realmente foi uma luta só de dois rounds, como a gente imaginava, né, Carlão, mais que lutão, hein. Foi uma grande luta, né, o Bibiano começou muito bem, fazendo o plano de ação que eu e acho que a maioria pensou que ele fosse fazer, é dar preferência, né, tentar ali sempre a luta agarrada, levar o Lineker pro chão, porque, com certeza, o Lineker, ele teria muitas perguntas pra o Lineker responder, né, visto que ele é um, além de, não é só porque ele é um campeão mundial de jiu-jitsu, é que ele sabe usar o jiu-jitsu dele no chão, né, ou seja, é porque tem, ah, mas o cara é campeão mundial de jiu-jitsu, então o cara tem obrigação, não, às vezes o cara não consegue fazer a ligação, não consegue levar toda a dinâmica da arte suave, as progressões das posições, a questão do jiu-jitsu progressivo, buscando ali posições de domínio pra golpear ou pra abrir pra finalização, tem caras que não conseguem, e bota o kimono, faz um de grappler e isso exime os lutadores, mas quando entra o soco, entra o chute, entra toda a dinâmica que envolve o MMA, não consegue mostrar tudo aquilo que conhece, mas o Bibiano sabe fazer isso, ele é um cara muito experiente, como bem colocou o Marcelo Alonso, um cara que já defendeu o título 11 vezes, foi um campeão mundial de jiu-jitsu, um cara world class, e entende muito bem essa dinâmica do jiu-jitsu aplicado ao MMA, e eu achei que ele fosse conquistar ali as posições, quando eu vi o início da luta, mas o Lineker vem num momento muito, 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 muito bom, né, ele tá muito confiante, ele tá muito bem treinado, ele tá, sabe aquele momento que o atuador tá no seu auge, né, a forma física, técnica e mental, é o que o Lineker se encontra, e quando um cara tá nesse momento, nesse equilíbrio, nesse crescimento, fica difícil ser parado. Foi uma grande luta, o Lineker conseguiu sobreviver ali, as quedas aplicadas pelo Bibiano, o Bibiano quase surpreendeu o Lineker ali, metendo a mão dura, mas o Lineker é um cara de queixo duro, é um cara muito forte, muito veloz na trocação, mãos duríssimas, aonde ele bate, né, não nasce mais cabelo, ele conseguiu aí conectar golpes poderosos pra cima do Bibiano, desligou e venceu a fatora. É verdade, Carlão, agora é curioso, né, todo mundo que vence, ganha o cinturão fora da UFC, começa a sofrer a síndrome do Patrício Pitbull, né, o cara é um campeão, pô, meu irmão, o cara mais respeitado e tal, tem que ir pro UFC, senão tu é da, como é que é? Segura divisão, segura divisão, eles falam isso, segura divisão. E, cara, a última vez que eu conversei com o Alex Davis, né, nosso amigo, ele falou que o Lineker tava ganhando melhor no UFC do que no UFC, então, pra quem pro UFC, né, Carlão? Bibiano também, o Bibiano já teve oportunidade de ir pro UFC, e não foi porque tava ganhando muito mais no UFC, muito mais bem tratado, um contrato muito mais satisfatório pra ele, e o Lineker também tá ganhando mais, agora, então, como campeão, a coisa melhorou, vai ficar mais fofo aí o bolso dele. E por que ele é pro UFC? Eu acho que ele já teve experiência dele no UFC, saiu bem do UFC, ele vinha de uma sequência, ele tava, eu acho que ele, o cara só perdeu uma no UFC ou duas, se eu não me engano, mas ele teve muito mais vitórias do que derrotas, cinco, dois, ou seis, um, é isso mais ou menos, não? É, ele fez 15 lutas, na verdade, a primeira luta dele, ele foi finalizado, né, aí depois ele teve a derrota pro Cody Samhagan e para o TJ de Lachó, né, cara, o TJ de Lachó teve que voltar a ser wrestler pra vencer o John Lineker, mas o cara simplesmente, Carlão... Não, mas eu digo nas seis últimas, seis últimas, foi cinco, um, foi cinco, um, foi cinco, um nas seis últimas, não foi? É, cinco, um, exatamente. Exatamente, exatamente. É isso, isso? Então, cinco vitórias e uma derrota, não foi? Nas últimas lutas dele? Então, eu digo por isso, não desde as 15, eu falei as lutas finais dele, as cinco lutas finais, ele só teve uma derrota, se eu não me engano, não foi? Então, ou seja, ele tava bem na fita, né, ele tava bem na fita, mas foi aquele rumor que a categoria ia acabar, aquilo tudo e tal, tal, e ele teve a oportunidade de ir pro UFC e lá agora conseguiu sagrar campeão diante da lenda Bibiano, Bibiano é uma lenda dentro da organização, é um cara que tem o nome dele escrito ali no hall da fama do UFC, 11 defesa de cinturão, não é pra qualquer um, amigo, o cara é sininho demais, promoveu uma lutadura, só achei que o Bibiano errou um pouco na estratégia, e o Lineker conseguiu capitalizar os golpes conectados, quando o Lineker mete a mão, é muito difícil, ele é pequeno, mas quando ele bate, ele bate pra machucar, bate pra nocautear, é mão de pedra, o apelido dele já fala, e eu acho que o título foi merecido, né, pelo trabalho, a conquista do John Lineker, quem acompanha ele sabe que ele é um cara muito trabalhador, é um campeão legítimo, então o título mudou bem de mãos, né, de um grande campeão pra outro grande campeão, então vamos ver, vamos torcer pra que o Lineker também defenda aí 11 vezes esse cinturão. É verdade, é verdade, e lembrando, né, cara, o Lineker, ele tem 31 anos, 44 lutas, né, quer dizer, é muita experiência pra idade que ele tem, e você não vê ainda sinais de que o corpo tá desgastado, né, o queixo tá cada dia mais duro, a mão tá cada dia mais duro, né, porque não é só a mão de pedra, o queixo é de pedra, né, cara, ele abaixa a cabeça, vai pra dentro, enfiando no queixo, o Bibiano bate duro, cara, e o Bibiano a gente lembra que teve problema pra bater o peso, né, tava mais pesado, tava mais pesado, quer dizer, ele tinha vontade de peso, entrou com um punch maior ali, né, na proporção com o Lineker, o cara realmente mostrou que é o osso duro de ruer mesmo, o Lineker, que vai ser pedreiro aí, ele já pegou, né, os primeiros ranqueados, já venceu o Kevin Bennington, que é o cara que tinha conseguido vencer o Bibiano, aí houve duas revanchas do Bibiano, venceu as duas, né, então, quer dizer, vamos ver, como é que vão arrumar aí pro Lineker, vão ter que trazer gente de fora, né, irmão? É, mas na Oceania ali, gente do tamanho dele se perdeu muito, que a gente traz um campeão de Muay Thai ali pra fazer uma luta, que vai ser trocação pura, dá pra fazer algumas combinações interessantes ali.